Diretamente de Oswaldo Cruz de Madureira Alô, Portela! Dá um só bateria Toca, tabaçada, tabaçada É o universo! Aqui é o Flávio Cruz de Madureira Vai, amiga Portela! Eu sou a Águia Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sua Portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Eu sou a Águia Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sua Portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira O ar A casa é uma poesia Até o céu da mitologia Que nessa noite sem adiantar Meus olhos vão te guiar Na travessia Que no meu destino sem fim Luz da água azul Que é tudo pra mim Enquanto a tormenta de continuar A navegar A navegar A navegar Que mais além do meu perdido Cheguei Que mais além do meu perdido Que mais além do meu perdido Que mais além do meu perdido O samba reverenciar A mão a mais Ou me apresentar Eu sou a águia Além de ninguém quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Azul estrela E pra brilhar Eu sou a águia Além de ninguém quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Azul estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira O ar A data da poesia A canção da mitologia E nessa liceia viajar Eu quero conseguir Nada me espiar E no meu testigo sem fim Os armos Onde é tudo o caminho Onde é tudo o caminho